A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A atração a seguir é recomendada para todas as idades. A clínica médica odontológica Vida Nossa, na rua Correia Pinto 638, serviço de ultrassonografia e também de odontologia. Com os três profissionais, a doutora Vanessa, que é a médica radiologista, especialista em imagem, o doutor Fernando Gerber, que sou eu, que faz serviço odontológico naturalmente, e a doutora Suane Silva Gerber, que é a médica de clínica geral. Também agradecendo ao patrocinador, a empresa Cadillac, que é uma boutique especialista, exclusiva, nas marcas Coach, Forum e Chutes, ali na rua Aristiliano, Ramos 52, centro. Então, esses patrocinadores, nossos agradecimentos. Hoje estamos aqui com o nosso querido amigo Rômulo, que já apresentou duas vezes conosco aqui, no programa Ciemos para a Vida Eterna, e vou passar a palavra para ele para fazer as considerações. Amém. Obrigado, irmão Fernando. Graças e paz a todos, todos os telespectadores. Agradeço a Deus pela graça de podermos estar aqui mais uma vez, junto com todos, trazer uma mensagem de Deus. Hoje, mais um estudo do que somente uma mensagem. Primeiro de tudo, vamos agradecer a Deus neste momento, vamos elevar o nosso coração, o nosso sentimento a Ele, e que Ele venha tocar em nós, pela Tua santa e bendita palavra, através do Seu Santo Espírito. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, pela vida, pela graça de podermos estar respirando, pela saúde, por todos, ó Senhor Jesus, por todos aqueles que nos assistem, que a palavra do Senhor possa ir de encontro a cada um, Senhor, e que sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito, ó Senhor. Fica conosco, Senhor, neste ambiente, abençoa, Senhor Jesus, este canal, a qual tem levado a Tua mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Meus amados, esse mês, como pastor da nossa igreja, pastor Luiz Fernando, tem falado, desde o começo do mês de maio, que é um mês voltado para a família, é um mês que a Igreja Presbiteriana de Lares, ela se dedica, não que o ano todo não faz isso, mas esse mês é bem dedicado à família, até mesmo por causa do Dia das Mães. E o pastor já trouxe mensagens da Bíblia, de famílias, a qual nós tiramos exemplos, que ele trouxe uma reflexão para a gente termos, e hoje eu quero trazer, então, uma mensagem da oração, a qual Jesus Cristo nos ensinou. Ele deu uma oração padrão, uma oração belíssima, que está registrada em Mateus, capítulo 6, e o verso 5 em diante nós vamos ler. Irmão Fernando vai ler para nós. Vamos lá, então. E quando orar, diz, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Nós vamos fazer um estudo, através desta oração, que Jesus Cristo nos deu, nós vamos fazer em duas partes, hoje nós teremos a primeira parte, e eu irei até que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vamos para ali, e na próxima semana faremos a parte 2 deste estudo. Amados, a ideia que Jesus Cristo trouxe, ou que nós podemos entender, a oração do Pai Nosso, ela não pode ser acrescentada a nada, e tirada a nada. É uma oração completa, cheia e rica, de todas as bênçãos e sortes do Senhor. Essa oração do Pai Nosso, Jesus, ele já começa a nos ensinar, a partir do capítulo 5 de Mateus. Convido a você, nosso telespectador, a ler a Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela às vezes parece ser tão grande, mas ela é tão gostosa de ler, eu te convido a começar a ler em Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, e você vai chegar no capítulo 5, Jesus está, ele sobe ao monte, e começa a pregar, a este povo, a essa multidão que está acompanhando ele. É conhecida como o Sermão do Monte. É o capítulo 5, o capítulo 6, e o capítulo 7. Esses três capítulos, é num momento só, em uma pregação que Jesus está fazendo com o seu povo, com essa multidão que está o seguindo. E Jesus, ele começa a detalhar, a necessidade do povo, e nós só vamos entender a oração do Pai Nosso no capítulo 6, se nós realmente entendermos o capítulo 5. Se não a oração do Pai Nosso, ela vai se tornar como ela tem se tornado hoje em dia, meus amados. A oração do Pai Nosso, ela foi tão, ela foi tão, dilacerada, de uma certa maneira, que ela é usada de várias formas, mas o sentido real, da oração do Pai Nosso, não é esta. Nós fazemos, talvez, a oração do Pai Nosso, sem saber o que nós estamos falando. E a oração do Pai Nosso, nós precisamos saber o que estamos falando, porque senão nós não vamos entender. Por isso que a mensagem, ela começou, a qual nós não devemos expressar e falar com Deus, com voz alta. Às vezes, muita gente se inibe, porque às vezes tem algum irmão que está orando com voz mais alta. De uma certa maneira, acaba tirando o foco da tua oração. A tua oração sendo mais alta ou mais baixa, ela vai ser diferente. Deus não vai ouvir, porque um está falando mais alto e outro mais baixo. Deus escuta a tua oração em secreto. Então, não há necessidade de você falar alto. Você pode falar em silêncio, em lágrimas, em pensamento. Por isso que Jesus fala, entra no teu quarto. Não estou falando que você não tem que entrar, estar na igreja, fazendo a oração coletiva. Essa é uma oração coletiva, em comunhão com os irmãos. Esse é o momento em que toda a igreja se reúne para cultuar um único e verdadeiro Deus. Mas a oração de sentimento, uma oração de petição, você vai fazer no teu quarto, a sós com Deus. E Jesus Cristo, falando isso, ele começa no capítulo 5, falando das bem-aventuranças, do bem-aventurado, do pobre de espírito, que esse herdará o reino de Deus. Então, quem é o pobre de espírito? É aquele que reconhece a pobreza, a nossa pobreza de espírito. Jesus não estava falando em aquisições financeiras, ele estava falando de uma pessoa que reconhece o seu ser, o quão nós somos pequenos, o quão nós somos miseráveis. não que nós não temos pecado, que eu só posso me achegar a Deus porque eu não tenho pecado. Não, não existe como você se achegar a Deus, não existe como eu me chegar a Deus sem pecado, porque nós somos pecadores de natureza. Desde quando Adão e Eva caíram no Jardim do Éden, nós fomos criados, feitos em pecado. Davi vai falar que ele foi concebido em pecado. Então, nós já somos gerados dentro da barriga da nossa mãe em pecado. Então, não tem como nós chegarmos a Deus sem pecado, mas nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. A nossa natureza é a natureza caída, a natureza pecadora que foi herdada através do pecado de Adão e Eva, da desobediência, aonde entrou o pecado e, por conseguinte, a morte. E, às vezes, nós fazemos as nossas orações e já queremos respostas dessas orações. E nós aprendemos com a vida de Jó que existe um detalhe tão importante. Jesus já fala, se você quer falar com Deus, fecha a porta do teu quarto e entre lá. Por quê? Porque é um lugar silencioso. Se nós entendêssemos que a oração feita a Deus é uma conversa expressa diretamente com Deus na sala do trono. Muitas vezes, nós estamos atribulados e queremos fazer uma oração rápida e queremos respostas rápidas, como também tem aqueles dias que eu estou bem, que a semana deu tudo certo, puxa a minha oração, hoje, nossa, Deus vai receber. Não, não seja ignorante, me perdoe da palavra, mas nós estamos nessos nesse ponto. nós temos que entender o quão grande é Deus. Jó, eu mencionei antes, Jó, quando você começa a ler Jó e quando ele está com os três amigos, veja o que ele diz. Ele tenta se defender, ele tenta dizer que ele não tem pecado, que os fatos que aconteceram com ele não foram porque ele estava em pecado, que ele era um homem justo, um homem reto, o homem que fazia seus sacrifícios a Deus. Mas você vai ver que lá no capítulo 40 e verso 1 e diante, verso 3, o irmão Fernando vai ler para nós. Então diz assim, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno que te responderei eu, que responderia eu, ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. aliás, duas vezes, porém, não prosseguirei. Aí está o detalhe, meu querido. Jó, ele falou tanto, tanto, que quando ele percebeu, quando ele viu que ele era pequeno demais para um ser tão grande, um Deus tão grande, ele colocou as duas mãos na boca e silêncio. A primeira coisa que nós temos que fazer antes de chegar a Deus é ficar em silêncio para que você comece a olhar para dentro de você e perceba o quanto você é pequeno e que você está diante ou você vai estar diante de um Deus tão poderoso, criador. em Salmo vai dizer que Deus estendeu o universo com a palma da sua mão. Aos nossos olhos o universo parece ser eterno e uma imensa, infinito, mas nós temos que saber que o universo é finito e Deus é infinito. Ele criou todas as coisas. Então, nós começamos agora o momento exato de então olharmos para dentro de nós o quão pequeno nós somos, o quão miseráveis nós somos. O profeta Jeremias vai dizer que a misericórdia de Deus são as causas para que nós não fôssemos destruídos, consumidos pelo pecado. É por causa da misericórdia de Deus. E quanto Jesus agora ensina a nós e começa a dizer assim, Pai Nosso, por que Jesus ensina Pai Nosso? Quem é esse Pai? Por que eu digo Pai? Por que Pai? Na verdade, Rômulo, Jesus foi o primeiro que revelou essa virtude de Deus como Pai. Nenhum outro tinha revelado, a não ser o próprio Cristo. O próprio Cristo, aquele que desceu e é filho gerado pelo Espírito Santo. Porque em Adão e Eva nós fomos criados, nós não somos filhos, fomos criados por Deus. Mas agora Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, é filho de Deus e agora Jesus Cristo nos adota como irmãos e filhos de Deus. Então, nós somos filhos adotivos. Então, quando nós dizemos Pai, já é a primeira, Deus já está respondendo a nossa oração. porque eu já creio em Cristo, que Ele é o Filho e eu sou irmão de Cristo pela adoção pelo Pai. Romulo, quando Deus criou Adão e Eva, ali em Gênesis, Ele diz que o homem e a mulher foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. mas quando depois da queda do homem e quando o Senhor faz todo o trabalho dEle de morrer na cruz e ressuscitar e quando Ele veio para o povo do qual era o povo judeu que era para redimir o povo judeu e o povo judeu negou Ele, então Ele veio e os Seus não o aceitaram, mas todo aquele que o aceitou deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nesse segundo aspecto que é o novo nascimento, nós somos feitos segundo Deus, ou seja, é um nascimento no Espírito, segundo Deus e não mais segundo a imagem e semelhança de Deus, mas segundo Deus, segundo a natureza e a vida de Deus. Então, esse é o novo nascimento por isso, então, essas características de nós nos tornarmos filhos, porque esse nascimento é nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus, nós somos nascidos no Espírito. Isso mesmo, então nós já temos a resposta, às vezes nós pedimos tanto uma resposta de Deus e nós já temos uma resposta. Pai nosso, quando nós reconhecemos então que somos filhos de Deus através de Cristo, pela obra de Cristo, pela vida de Cristo, pela morte de Cristo, pela sua ressurreição e a sua ascensão e a sua ascensão aos céus. Amém? Ele é Pai nosso. Nosso quem? Nós temos que... Ele é Pai nosso. Pai tanto meu, quanto do Fernando, quanto de todos. Ele é Pai nosso. Quanto creem no Senhor, né? Quanto creem. Então, ele... Fernando, Cristo tem que ser gerado através do Espírito Santo e nós somos gerados pela palavra, então nós não podemos distinguir quem são os filhos. É pela palavra que Deus nos ressuscita. É pela palavra que Deus nos dá vida. Verdade. Então, nós não podemos só dizer que é Pai somente de algumas pessoas que nós queremos que seja. Sim. Não, ele é Pai nosso de todos. Sim. Porque somente a ele cabe a salvação e saber quem são os salvos. Justamente. Então, eu tenho que orar sabendo que talvez aquela pessoa que a gente mais despreza, achando que aquela lá é uma pessoa mal, uma pessoa ruim, aquela não merece o céu, às vezes nós estamos enganados. Pode ser. Porque o ladrão da cruz, Deus concedeu a ele o arrependimento no momento da cruz. No momento da crucificação. Somente ali. Da iminência da morte, né? Da iminência da morte. Tu imaginou há duas horas atrás ou dez minutos atrás, todos estavam dizendo ó, esses dois aí são ladrões, malfeitores, vão para o inferno. Mas minutos antes de ele morrer, Jesus salvou um, o outro não. Isso quer dizer que a salvação de Deus pertence a ele. Somente a ele. Nós somos indignos de dizer quem é salvo ou não. Por isso, ele é Pai nosso. E nós reconhecer que ele é um Deus imanente, transcendente, onipotente, onipresente, todos os requisitos dele, para ele. A oração, ela vai seguir dizendo que estás nos céus. Quando nós reconhecemos que nós estamos num lugar à parte e Deus está nos céus, governando tudo, todo o universo, todo o planeta, todos os países, todas as cidades e cada pessoa individual. Esse é o Deus que nós cremos e acreditamos que ele é um Deus poderoso. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome é o desejo que eu tenho de que todos possam proclamar e falar deste Deus santo. Terceiro mandamento da lei de Deus. Não tomar seu nome santo em vão. Não colocarmos o nome de Deus em piadas, colocarmos o nome de Deus em qualquer situação, em qualquer problema, sendo para o bem, sendo para o mal, não colocarmos o nome de Deus em vão. Porque Deus é santo e Deus requer esta santidade. Pedro vai dizer sede santo porque Deus é santo. Então, nós precisamos que a sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor e por aonde nós passar, o nome de Deus seja santificado através da minha e da sua vida. Não somente em palavras. Às vezes, muitos querem pregar a Cristo, querem mostrar a Cristo, mas não vivem o Cristo ressurreto. Nós precisamos que as pessoas olhem para nós e vejam e vejam Cristo. Porque ele disse que nós somos a luz, a luz do mundo. Mas nós somos luz por quê? Porque Cristo é a luz maior que brilha em nós. E o povo, então, verá Cristo em nossas vidas pelo nosso proceder, pelo nosso andar. Amigo Rômulo, é interessante que essa questão de santificar o Senhor, eu vejo a profundidade de estar relacionado com o temor ao Senhor. Porque no momento dessa santificação, nós verdadeiramente vamos santificar o Seu nome, santificar tudo o que Ele representa, o que Ele criou, através dessa postura de temor ao Senhor. Porque sim, logicamente, que nós amamos o Senhor, mas o temor ao Senhor é justamente nesse reconhecimento dessa magnitude dEle, que você falou, da transcendência, da infinitude, da onisciência, da onivedência, da onipotência. Então, esse temor é que faz com que nós tenhamos maior reconhecimento por essa magnitude de Deus e buscar essa santificação, santificar o nome dEle. O nome dEle. Amém? Venha a nós, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade assim na terra como no céu. Venha o Teu reino. Qual é o reino? O reino de Deus é a Sua majestade, o Seu poder. Isso eu tenho que desejar. Irmão Fernando, os nossos pais da igreja, os próprios discípulos na época, sempre quando oravam, a oração ela tinha que ter venha o Teu reino. Se essa oração não fosse feita, não era uma oração que se entendia que estava sendo feita a Deus. Porque a pessoa que estava fazendo essa oração, ela tinha que desejar tanto o reino de Deus, essa majestade, esse poder de Deus, que essa oração, se ela não tivesse, ela não seria uma oração. na verdade, o governo também está no sentido de a vontade de venha a vós o vosso reino, significa governo de Deus, autoridade, domínio do Senhor. Porque a gente sabe que no céu o domínio é absoluto, mas na terra ela foi usurpada por Satanás, mas Deus permitiu isso já para que houvesse todo esse plano dele de edificação dos irmãos através da tribulação, do sofrimento, das adversidades e que tudo isso comunaria então na volta do Senhor para resgatar essa igreja e trazer o governo definitivo aqui na terra. De Cristo. Por isso que na antiguidade os nossos pais da fé era, eles clamavam por isso, eles iam para a crucificação, nossos pais da fé da igreja passaram por isso, eles iam para o mártire cantando porque ele estava próximo o reino de Deus, eles sabiam para onde eles iriam e é isso que nós precisamos saber para onde nós vamos quando nosso corpo tombar aqui na terra para onde ele vai isso eles tinham uma certeza porque eles aguardavam o reino de Deus agora nós vivemos num século no século 21 tão agarrados nesse mundo que às vezes eu acho que nós esquecemos de ter essa vontade até de ir para o céu de conhecer o céu a magnitude de Deus brilhando como o sol do meio dia é isso que nós precisamos desejar desejar o reino de Deus e a sua vontade Romanos 12 vai dizer que nós precisamos conhecer a sua perfeita e agradável vontade de Deus qual é a vontade que todos obedeçam a sua palavra que todos cumpram a sua missão aqui na terra todos nós temos uma missão a ser cumprida aqui na terra e é através do Espírito Santo que nós realizamos esta missão através da tua família da tua esposa do seu esposo todos cumprirão uma missão dada a Deus aqui na terra para que nós cumpramos todos os nossos dias que seja para a glória de Deus então que nós desejamos que o reino de Deus venha a ser estabelecido tanto aqui na terra quanto lá no céu a obediência de um povo para com o seu Deus o único e verdadeiro Deus finalizando aqui eu vi um texto Romulo de Apocalipse Apocalipse capítulo 11 versículo 15 que diz assim a sétima trombeta o sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos amém esse seria o propósito dessa primeira parte para que nós então entendamos qual é o propósito da oração reconhecer o quão nós somos pequenos o quão nós necessitamos precisamos somos dependentes de Deus em Cristo Jesus por isso Jesus vai fazer a oração por isso Jesus ensina-nos que nós não sabemos pedir a Deus nós batemos batemos pedimos pedimos mas nada recebemos porque ele disse que nós não sabemos pedir porque porque nós queremos que Deus realize aquilo que eu quero e não e eu não procuro entender o que Deus quer que eu realize é isso que eu preciso entender então aí Deus vai realizar aquilo que ele desejou no seu coração em minha vida e eu vou fazer e vou receber de Deus em nome de Jesus recebe essa palavra amém